interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presença acusa o recebimento do projeto de lei número 2100 de 2020 no primeiro turno, para a qual designa como relator o deputado Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a votação, a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2100 de 2020, em primeiro turno, de autoria deste deputado, deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Passo a presidência ao deputado Gustavo Santana, que também estará na condição de relator. Na qualidade de relator da matéria, passo a leitura do meu parecer. Na qualidade de relator e presidente, passo a leitura do meu parecer. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei em tela dispõe sobre a contratação de brigadistas temporário por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A matéria foi distribuída nas comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. O projeto, por objetivo, autorizar o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, a contratar brigadistas para combater e prevenir incêndios florestais, por razão não superior a seis meses admitida a prorrogação do prazo por igual período, desde que devidamente justificada a sua necessidade. É importante esclarecer que a Lei nº 18.185, de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, amparava a contratação de brigadistas temporários no Estado. O seu artigo 2º descrevia as hipóteses desse tipo de necessidade, entre elas a carência de pessoal para o desempenho das atividades sancionais. Ocorre que, por ser uma norma genérica, que ampliava sobremaneira as possibilidades de contratação de mão de obra, sem a necessidade de concurso público. Alguns de seus dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão judicial modulou os efeitos da inconstitucionalidade para vigência a partir de abril de 2020, o que impediria a contratação dos brigadistas para o ano de 2021. Lembramos que o período crítico de incêndios florestais no Estado ocorre todos os anos, de julho a novembro, com picos nos meses de setembro e outubro. O intervalo é marcado pela baixa incidência de chuvas e pelo ressecamento de vegetação, além da baixa umidade relativa do ar, que propicia o maior número de focos. Assim, é necessário o reforço das equipes brigadistas para o controle e combate aos incêndios nesse período. No entanto, como se trata de uma necessidade sancional, não se justifica que o Estado envide esforço e despenda recursos para contratar permanentemente esse reforço, que somente será demandado em parte do ano. Ressaltamos que os incêndios causam significativas emissões de monóxido de carbono na atmosfera, além da humanização de biomas e empobrecimento do solo e da redução das espécies exemplares da fauna e flora, gerando enormes prejuízos ambientais e materiais. Podem ainda provocar interrupções de fornecimento de energia elétrica, ao atingir linhas de transmissão e distribuição, que descandeiam uma sucessão de outros eventos, tais como paralisação da produção de indústrias, comércio, serviços essenciais, além de prejuízo nas áreas residenciais que também são afetadas. Para minimizar esses danos, o Programa de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais Força-Tarefa Previ-Incêndio, FTP, foi criado por meio do Decreto 44.043, de 2005, e, posteriormente, pelo Decreto Estadual 45.960, de 2012, para desenvolver as atividades de prevenção e combate a incêndios florestais e unidades de conservação, o UCS, sob responsabilidade do Estado, nas áreas de relevante interesse ecológico ou em áreas florestais, que coloquem em risco a segurança de pessoas, meio ambiente e o patrimônio da comunidade. A base operacional da FTP situa-se no aeroporto municipal de Curveiro, escolhido por se localizar no Centro Geodésico do Estado. Nesse local, estão reunidos profissionais, equipamentos e infraestrutura necessárias para vigilância e monitoramento e o combate aos incêndios florestais. Minas Gerais conta atualmente com 94 UCS, administradas pelo IEF, que é responsável pela proteção de uma área de cerca de 2,4 milhões de hectares do Estado. A cada ano, mediante processo seletivo, são contratados brigadistas temporários, que são capacitados, treinados e alocados estrategicamente para que possam atuar como segurança em campo nas condições críticas reais de um incêndio florestal. Após o período crítico de estiagem, essas equipes são desmobilizadas. Segundo o ofício nº 63, barra 2020, enviado ao IEF, a esta casa, em 2 de dezembro de 2020, há uma média anual de 500 ocorrências de incêndios na UCS estaduais e 250 no entorno dessas unidades. Menos de 15% delas tornam-se incêndios, que atingem áreas maiores a 500 hectares. Aos poucos, ocorrências que superam esse porcentual, porém, respondem por mais de 55% da área queimada total. Segundo o Instituto, ainda que se possa contar com o apoio de aeronaves e veículos, além da importante contribuição do Corpo de Bombeiro Militar e de parceiros e de voluntários. Ações de combate exigem uma atuação de brigadistas, que são distribuídos de maneira planejada nas diversas UCS em todo o Estado. O ofício ressalta ainda que tempo de resposta nos incêndios florestais é um fator-chave, muitas vezes decisivo, para limitar a dimensão das ocorrências. Assim, tendo em vista que a atuação de brigadistas é essencial nas ações de controle e combate aos incêndios florestais, considerando que, em 2021, os artigos de lei 18.185 de 2009, que permitiam que o IEF contratar brigadistas temporários, já estarão mais em vigor. E é de extrema importância e aprovação da proposição em análise, de tal forma a restaurar ao Estado a possibilidade de atuar o incêndio de modo efetivo. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2100-2020 em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Então, com a palavra para discutir, deputado Carlos Pimenta. Meu caro presidente da Comissão de Meio Ambiente, Noraldino, caro amigo Gustavo, Gustavo Santana, relator desse projeto, eu vou votar absolutamente favorável ao parecer do deputado Gustavo, mesmo porque, meu caro presidente, nós estamos vivendo aí um momento de exceção no nosso Estado. Eu vou chegar ao meio ambiente, mas antes eu quero relatar que o governo enviou à Casa um projeto de lei, que é o Projeto 2150, que permite a revalidação dos contratos administrativos, são contratos precários, temporários, provisórios, de todas as áreas do Estado, na área educacional, na área de segurança, na área da saúde e também na área do meio ambiente. Esse projeto deve ser votado na semana que vem. Eu já estive conversando com o presidente, com o Agostinho Patrus, porque, se nós não votarmos esse projeto, permitindo a recondução desses contratos por tempo determinado, e aí se inclui também o meio ambiente, se ele não for votado no dia 31 de dezembro, agora expira o prazo, e centenas, talvez milhares de funcionários, eles terão que ser dispensados de todas essas secretarias. O pessoal da área educacional, eu devo ter recebido, sem exagero, acredito que os senhores também devem ter recebido, mais de 300 mensagens pelo WhatsApp solicitando a retirada do setor educacional desse projeto 2150. Tudo bem, está ótimo. De minha parte, acho que eles sabem o que querem, eles vão... Está ocorrendo uma mobilização muito grande em todo o Estado. Toda hora eu recebo aí uma mensagem, ligações de pessoal aqui da região do Norte de Minas, mas também de outras regiões, principalmente da sua região, Noraldinho, da região ali próxima à Juiz de Fora, da região do Ziquitinhonha, do Mucuri, da região central de Belo Horizonte, pedindo para que a gente não inclua, que a gente apresente uma emenda retirando o pessoal da área educacional. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, na área da saúde e na área do meio ambiente, nós não podemos deixar de votar esse projeto. Se nós não votarmos, vai acontecer que vamos ficar em um espaço de tempo muito grande, somente no final de ano, em férias, não sei o quê, essa confusão toda, e nós vamos ter problemas sérios. Nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais e no Brasil a segunda onda da pandemia de Covid. Isso aí já era esperado. Todo mundo sabia que ela viria, que ela chegaria aqui no nosso país. É igual a primeira onda. Começou na Europa e só depois de 40 dias é que nós começamos a sentir os efeitos da Covid aqui no Brasil. E lá na Europa já tem 30 dias que os países estão na segunda onda, a Itália passando por dificuldades enormes, com a média de morte de 700 pessoas por dia, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, enfim, todos, a Espanha, todos aqueles países estão vivendo a segunda onda já há 30 dias. Os Estados Unidos começou de uma maneira cruel a segunda onda. De ontem para hoje, nos Estados Unidos, eu tenho tido contatos com pessoas que moram nos Estados Unidos, morreram 250... Morreram não, contaminaram 250 mil pessoas nos Estados Unidos. A média de morte nos Estados Unidos está sendo de 2.500 pessoas por dia entre todos os estados, 50 estados norte-americanos, de maneira muito especial, lá na Califórnia, lá na Flórida, lá no Texas. Então, ali eles estão vivendo um pandemônio. E é o país mais rico do mundo. E, no Brasil, nós já começamos a ter uma média de 600 mortes por dia. Nós temos na rede FEMIG centenas, milhares de pessoas que foram contratadas de maneira emergencial e que precisam ser renovados esses contratos. Aqui em Montes Claros, o hospital universitário, que é o hospital público, 100% do SUS, que atende 300 pessoas por dia, entre todas as emergências, é referência para a COVID no norte de Minas todo. Nós temos 300 funcionários que foram contratados, entre médicos, enfermeiros, essas coisas todas. E, se nós não votarmos o 2150 até o final do mês, nós vamos ver uma demissão dentro desse pessoal, uma exoneração desse pessoal que foram contratados e que venham se contratados agora no final do ano. Então, eu queria cumprimentá-lo. Eu acho que a questão dos brigadistas é idêntica. O brigadista é contratado para poder operar em um determinado momento. mas o brigadista não atende só na emergência dos incêndios florestais, do fogo, não. Nós estamos vendo aí os brigadistas também do meio ambiente com devastações de tudo, transbordamento de rios, tanto na cidade quanto no campo. Então, os projetos são projetos específicos, mas nós temos aí que ter esse cuidado. O senhor está tendo um cuidado muito grande em analisar em caráter emergencial esse projeto. Tenho o meu voto e eu espero que a gente possa, na semana que vem, organizarmos essa questão desses contatos precários, esperando que, a partir de 2021, nós possamos ter aí os concursos públicos para prover esses cargos, mas, enquanto nós não temos concursos públicos, nós temos a obrigação de contratar emergencialmente funcionários em todos os setores e, principalmente, e também aí no meio ambiente. Então, é o meu voto, é o que eu vou fazer e vou fazer conscientemente votando nesse projeto no relatório do deputado do Gustavo Santana. Registrar também a presença do deputado Oswaldo Lopes. Não há mais oradores. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado para discutir Noraldino Júnior. Serei bem breve, presidente, e já agradecendo a vossa excelência pela excelência na relatoria. Eu queria só agradecer ao deputado Carlos Pimenta, dizer, deputado Carlos Pimenta, que o PL 250 de 2020, que também trata das contratações temporárias, nós entramos com esse projeto de lei 2100, anterior ao projeto 2250, mas ele tem, sim, nas suas peculiaridades, que se trata também do trabalho e da função dos brigadistas, que, excepcionalmente, eles têm as suas atividades em relação aos brigadistas de incêndio, o período de execução da sua função de seis meses, diferente do projeto do PL 250 de 2020. Essa alteração já para seis meses, ela já traz uma diferença no ano anterior e digo que vossa excelência, tenho falado isso em todas as reuniões, vossa excelência tem sido um bravo lutador para que o Estado dê uma resposta mais célere no combate aos incêndios e na prevenção aos incêndios, principalmente no que é responsabilidade do Estado, responsabilidade direta, que é a proteção das nossas unidades de conservação. é lógico que na parte de fiscalização, na parte de políticas públicas, o Estado também tem a sua função direta no combate ao incêndio em qualquer área do nosso Estado, mas em relação às nossas unidades de conservação, nós temos que dispor da mão de obra dos brigadistas pelos seis meses para que eles possam também, além de fazer o combate, eles possam ter um tempo anterior para poder fazer a prevenção em relação aos incêndios. Fato é que, se não, não tendo a aprovação desses dispositivos, o Estado ficaria impossibilitado de fazer a contratação dos brigadistas para fazer a prevenção e o controle dos incêndios, dos tristes incêndios que têm se agravado por causa do aquecimento global e por um fato muito importante. O deputado Carlos Pimenta tem falado isso aqui, eu queria, eu volto a dizer, muitos desses incêndios são incêndios criminosos. Eu me lembro aqui, há três reuniões atrás, o deputado Carlos Pimenta aprovou aqui três requerimentos, alguns assinamos conjuntamente, para que a Polícia Civil pudesse fazer uma investigação minuciosa em relação ao incêndio criminoso, todos os dados nos levam aí, deputado Gustavo Santana, a ter a certeza, e isso é lógico, que quem vai dar esse posicionamento final seria uma investigação, é que existe uma suspeita de que esse incêndio, assim como diversos outros incêndios foram provocados por pessoas de má índole. Então, deputado Carlos Pimenta, eu agradeço a vossa excelência, ressalto aqui a preocupação de vossa excelência durante todo esse ano, com essa importante temática, geralmente com nossos colegas aí, deputados Oswaldo Lopes, deputados Gustavo Santana, mas faço ênfase aí ao posicionamento de vossa excelência. Muito obrigado. Como não há mais inscritos para a discussão, vamos passar para o processo de votação. Em votação, parecer pelo processo nominal, como vota o deputado Carlos Pimenta? Eu voto sim, presidente, cumprimentando aí o Noraldino, por mais esse golaço marcado na comissão de meio ambiente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Eu, presidente, também voto sim. Aprovado o parecer, retorna a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Muito obrigado, caros colegas. Eu indago aos membros da comissão se alguém tem algum posicionamento a ser feito. Como não há deputados inscritos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a presença da próxima reunião ordinária, determino a laboratoria da ata e encerro os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.